Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Comidas da Drica. No vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês como fazer, vem aqui, foca aqui, como fazer esse arroz aqui ó, de cenourinha, maravilhoso, super colorido, fácil, prático. Galera, uma boa sugestão pra sua ceia de Natal, sua ceia de ano novo, ou simplesmente pra aquele almoço delicioso de domingo, quando você reúne a família, os amigos, a criançada. Então galera, vem comigo que eu vou te mostrar, mas antes da gente iniciar como fazer essa maravilhosa receitinha muito prática, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, o comentário aqui embaixo na descrição, e compartilha com a galera, assim vocês ajudam muito a divulgar o nosso canal. Então, vem comigo que eu vou te mostrar os ingredientes. Então galera, para fazermos o nosso delicioso arroz de cenoura, ou arroz com cenoura, eu coloquei aqui, eu ralei uma cenoura grande, nessa parte aqui do ralador, que é o bem fininho, vocês vão ver que vai fazer uma grande diferença, e aqui eu tenho quantidade de dois copos desse aqui, bem cheio de arroz, que eu lavei. O meu arroz não era necessário ter lavado, mas eu lavei, para não ter problemas de alguém falar, ah, mas teria que ter lavado, blá, 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 então, pra não correr esse risco, eu lavei o arroz, ok? Aqui eu tenho quatro dentinhos de alho amassado, óleo, e vai sal também a gosto, que eu não coloquei aqui, mas a gente vai utilizar na receita, ok? Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo, eu vou utilizar essa panelinha aqui, deixa eu ligar esse fogo aqui, liguei, coloquei ela aqui embaixo, Espanhola aqui, galera da vizinha, que pra quem não sabe é minha mãe, e vou colocar aqui um pouquinho de alho de cozinha, e vou colocar pra refogar logo a nossa cenoura. Porque se a gente colocar logo o alho, o alho vai dourar mais rápido, e a tendência é dele queimar. Então, eu já vou logo com a cenourinha. Então, a gente vai refogar essa cenoura, até ela murchar, e daqui a pouco a gente acrescenta o nosso alho. Então, quando tiver murchinho aqui, a gente volta. Ó, galera, a quantidade de óleo não foi o suficiente pra murchar tudo, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, nesse meio aqui, lembrando a vocês que o fogo está baixinho, tá? Então, eu vou colocar aqui no meio. E vou acrescentar o nosso alho. Aí, ele dá uma refogadinha, e depois a gente vai misturar tudo. Vou até mexendo aqui do lado. Isso é o que eu tô fazendo, galera, uma quantidade maior aqui do arroz, por isso que eu tô fazendo desse jeito, tá? Tô aqui ainda refogando o nosso alhinho. Galera, se você está gostando do nosso vídeo aqui, sobre essa receita maravilhosa, simples, prática, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, compartilha com a galera. Agora, se vocês gostarem do vídeo o suficiente para deixar um comentário aqui embaixo, na descrição, vou ficar muito feliz por todos vocês, ok? Então, agora eu vou mexer aqui, ó, se vocês quiserem o alho mais douradinho, fica a critério de vocês, tá? Eu não gosto para que fique aquela coisa preta, não, mas aí fica a gosto a forma de dourar. Aí, aqui a gente vem, blá, blá, blá. Então, galera, agora eu vou colocar o nosso arroz. Misturo bem aqui. Essa receitinha fica incrível. Agora, galera, é a hora de acertar o sal. Colocar essa quantidade aqui, porque a cenourinha é um pouquinho doce, né? Aí eu vou colocar água e vou experimentar como é que tá o sal, tá? Então, galera, agora que vem uma dica maravilhosa. Eu, se alguma pessoa que nem eu tinha dificuldade de fazer arroz e errava sempre, esse alguém era eu e agora eu consegui fazer de uma forma que não dá pra errar mais, ok? Aqui, ó, um copo. Eu já vou mexer pra não grudar embaixo, tá? Porque a gente não colocou muito óleo aqui, não é isso? Então, galera, a dica é, pra cada um, ó, coloquei esse copo aqui de arroz. Um, dois, né? Então, pra um copo de arroz, você coloca dois copos de água, tá? Então, se eu coloquei quatro copos, dois copos de arroz, perdão, eu vou colocar quatro copos de água. Então, já foi um copo de água. O segundo copo. O terceiro copo. O quarto copo. Então, galera, pra gente não mexer mais, porque às vezes depende do grão do arroz, às vezes fica um pouquinho durinho. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar mais um pouquinho de água. Então, pra que isso não ocorra, eu vou colocar cinco copos. Tá? Então, assim, por que cinco copos? Esse quinto copo vai ser o equivalente a meio copo pra um copo de arroz. Porque seria dois copos e meio, ok? Então, aqui a gente tem cinco copos de arroz. Então, aqui, galera, eu não coloco mais água, tá? Antes, eu vou mexer, né? Pra misturar o nosso arroz aqui com a cenourinha. Vou experimentar o nosso sal, pra ver se já tá ok pra mim. Lembrando a vocês que não coloco muito sal. Pra mim, ainda precisa se colocar um pouco de sal. Mais um pouquinho. Galera, corrigindo, tá? Minha filha falou que eu falei cinco copos de arroz. É cinco copos de água, tá? Desculpa aí, mas a gente vai prestar atenção e editar. A gente vai colocar corrigindo pra vocês. E eu vou colocar na descrição também, tá? Então, vou experimentar mais uma vez. Bom, já tá o suficiente pra mim. Agora é só deixar aqui, desse jeitinho. Eu não tampo agora, também é uma forma que eu aprendi com o tempinho de não tampar. Porque vai borbulhar, começa a transbordar, vai sujar o fogão todo. Então, eu não tampo. Desse jeitinho aqui. Quando tá secando, aí aqui eu tampo, pra ele terminar o cozimento. E finalizar o nosso arroz. Então, quando tiver na hora de tampar, eu volto com vocês. Agora eu vou tampar. Ó, galera. Foguinho baixo sempre. Agora eu vou olhar aqui, ó. Se já secou. Ó, secou. Então, agora é só desligar. Esperar alguns minutinhos. Pode ser, eu vou deixar 5 minutinhos ele assim, tampadinho, com o fogo desligado. Por quê, galera? Como tá muito, muito, muito quente ainda, vai continuar indo o cozimento do arroz. Tá? Então, depois de 5 minutinhos, eu vou abrir, pra deixar ele esfriar, tirar todo o vapor de dentro. Ele vai parar do cozimento e a gente vai soltar. Vocês vão ver como esse arroz vai ficar lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficou assim, né? Aí a gente vai tampar um pouquinho, esperar 5 minutinhos. 5 minutinhos e a gente volta. Então, galera, ó. Esperei, né? 5 minutinhos. Ó, e agora a gente vai destampar e deixar ele assim. Vocês podem usar aqui assim. Coloca aqui um pouquinho. Vou tirar. Realmente, vou tirar pra esfriar mais rápido. Quando tiver bem friozinho, né? Ou morninho, você pode começar a soltar o arroz. É aí que vai ficar... A mágica acontece de ficar bem bonitinho. Então, vamos esperar esfriar um pouquinho. Ó, galera, ainda tá bem quentinho. Mas eu vou soltar pra gente jantar esse vídeo, pra não ficar muito... Ó, galera, tá bem quentinho ainda. Mas tá quentinho. Mas eu vou soltar pra gente jantar esse vídeo, ok? Então, ó. Gente, fica muito lindo. Gostosinho. Ó, a gente tá fazendo com arroz branquinho, tá? Então, tem que ter muito cuidado pra não encher ele de água, pra ele não ficar molhengo, empapado. Tá bom? Ó. Ó, galera, tudo misturadinho. Como fica lindo o nosso arroz. Gente, e muito saboroso, tá? Vale super a pena. Olha, uma boa sugestão simples para um almoço, para Natal, final de ano. Se vocês não querem fazer muita coisa, arroz com passas, arroz... Se vocês não quiserem fazer arroz, a grega, porque leva muita coisa. Então, uma coisa mais econômica. Vai ter salada de fruta, pode ter um salpicão. Então, assim, menos é mais, tá? Então, uma boa sugestão aí para a nossa ceia de Natal, Ano Novo. Ou simplesmente um almoço de domingo. Ou até no dia a dia, né, gente? Super prático aí. Super recomendado pra vocês. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Beijos!